Boa noite. As investigações da Operação Lava Jato atingiram setores importantes da economia nacional. Na atual fase, os atingidos são os políticos, mas antes deles, as grandes empresas. Nesses três anos da Lava Jato, grandes executivos e donos de empresas foram presos, paralisando negócios e causando demissões. Isso sem falar na Preto Brás, o centro dos escândalos. No programa de hoje, nós vamos fazer uma análise da economia do país nesse rastro da Operação Lava Jato. Estão aqui conosco hoje os economistas Eduardo Lamas, professor na Univates, e Glaucia Kampreger, que é professora da URGS. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. E você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie sua pergunta, seu comentário, sua opinião, que nós vamos passar aqui para os convidados. Muito boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, começando então falando desse mais amplo esquema de corrupção no nosso país, e a Operação Lava Jato, teve forte impacto, é inegável, no desempenho da economia. Nesses três anos de investigação, eu queria já levantar essa pergunta para vocês. Quais os impactos, então, nos negócios, nas demissões, nos investimentos aqui no país? Por favor, quem quiser começar. Pois é, veja bem, eu acho que uma coisa importante de esclarecer é que associar corrupção e Estado é alguma coisa antiga no Brasil. Nós falamos disso, sei lá, um grande momento foi, inclusive, a construção de Brasília. Muitos analistas dizem que ali realmente que se começou a construir certas alianças, inclusive com os setores das empreiteiras e tal. Um grande balanço positivo, que eu acredito, não na economia, isso vai ser negativo, já chego lá, mas um balanço positivo interessante é que as pessoas começaram a aprender que não existe só o Estado envolvido com corrupção, a política envolvida com corrupção. Na verdade, o agente corruptor, a empresa que estabelece suas conexões, que coloca, em última instância, políticos para defenderem os seus interesses, seja no Congresso, seja as suas alianças com o Executivo, seja com o Judiciário, que está ameaçando agora chegar, inclusive, em alguns procuradores e tal, isso, num certo sentido, é um aprendizado para a nação, porque é um prejuízo muito grande quando você acredita que o Estado é seu inimigo. Isso é muito negativo. É muito negativo quando a gente tem essa visão do Legislativo, do Executivo, das instituições democráticas. Hoje, elas estão um bocado abaladas, o momento é grave, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que a população está aprendendo que existe um outro lado disso. Na verdade, a corrupção, ela tem uma importância muito grande no jogo de mercado. Ela teve uma importância muito grande, inclusive, para o desenvolvimento dos países capitalistas de liderança que a gente conhece hoje, o que seria dos Estados Unidos da América se não fossem os seus barões ladrões. Então, essas pontes, esses lobbies, esses interesses que vão se solidificando dentro do aparelho de Estado, no caso do brasileiro, meio que passava despercebido. Então, eu acho que uma grande vantagem desse processo todo foi chegar aí. Olha, a corrupção, existe o agente corruptor, existe o político corrupto, não tem só um lado da coisa. Por outro lado, ao mesmo tempo que tem essa, digamos, vantagem, a grande desvantagem é essa, porque se a empresa, ela é vista, tida como também tendo um papel importante nesse jogo da corrupção, quando a gente quer punir, quando a gente quer ir atrás, investigar e desmontar esse tipo de acordo, entendendo que ele é prejudicial ao conjunto da economia, você acaba, ao mesmo tempo, tocando empregos. E quanto maiores essas empresas, quanto mais significado elas têm na vida nacional e que sai internacional, inclusive a ponta lava-jato com o exterior, que muita gente vem colocando há um certo tempo, já saiu lá no Wikileaks há muito tempo atrás, existem interesses externos realmente nas questões da corrupção brasileira. E isso também aparece. Nós temos empresas que estavam tendo sucesso no exterior, em concorrências lá fora, isso incomoda muita gente, então, grande parte da investigação também tem a ver com isso. Até para encerrar um pouco essa primeira fala, para a gente ter, de fato, essa colocação de duas posições, para vermos aqui o debate, o que eu acho que a gente deveria ter bastante, deveria ter tido, não tivemos, bastante cuidado nesse tipo de operação, é que você tinha que montar com muito mais carinho, tinha que ser uma coisa de mais longo prazo, de mais cuidado, evitando que você penalizasse as estruturas empresariais e sim responsabilizando os chefes, as pessoas, porque isso diminuiria esse efeito na economia. Eu acho que frequentemente aconteceu no Brasil o contrário, você faz certos acordos de delação em que você salva o empresário, tipo o Joesley, você salva o empresário e, no entanto, a empresa, em termos domésticos, a gente tem muitas perdas, a empresa, naquilo que ela está bem, é aquilo que ela, inclusive, já está se mudando para os Estados Unidos. Então, isso é ruim. Você veja, você estava falando do caso da Petrobras, é um absurdo o que aconteceu com a Petrobras. É um tiro no pé absurdo da Operação Lava Jato não ter tido esse tipo de cuidado. Ela poderia estar fazendo uma investigação menos para a mídia, menos rápida, menos baseada apenas em delações, fazer uma coisa mais cuidadosa, longo prazo, não descumprindo certos preceitos legais, inclusive, e você teria, de fato, uma limpeza maior da concorrência nacional, preservando a economia nacional. Esse tipo de cuidado não teve e é isso que eu acho uma pena. Perfeito. Bom, a gente falou até uns aspectos positivos aí, que também existem, a gente vai entrar neles também mais adiante, mas, por favor, eu quero ouvir o Eduardo. Bom, em primeiro lugar, a corrupção, o lado negativo dela é que quando há uma situação, o caso brasileiro é típico disso, a corrupção está generalizada, ela é sistêmica, ela não é uma coisa localizada, ela não vem de agora, toda a nossa construção da sociedade foi muito fortemente baseada em corrupção, em autoritarismo, a falta de democracia, de transparência, isso facilitou muito a corrupção. Ela foi também uma consequência desse nosso modelo de construção da sociedade, das instituições, onde falta muita transparência, falta políticas horizontais. Isso me parece que está agora chegando no momento que está se esgotando um modelo de, aqui no caso brasileiro, é de escolha de campeões nacionais, de aquilo que a gente chamaria, mas nem cabe chamar, de políticas industriais, porque o que foi feito nos últimos anos não foi políticas industriais, foram políticas de favorecimento. Isso não necessariamente é corrupção, mas está assim, o limite entre isso e a corrupção é muito pequeno. O que aconteceu é que, pelo menos o que tem se visto até agora, é que esse modelo tem aprofundado uma corrupção que já é sistêmica. Então, na medida em que a nossa política é baseada em BNDES, soltando crédito, sem muito critérios econômicos e sem critérios políticos... Que absurdo! A grande vantagem... Eu só queria terminar de falar. Desculpa, mas a grande vantagem do debate essa semana foi o atual presidente do BNDES acabando com um historiador da Jovem Pan que dizia coisas sobre o BNDES sem a menor segurança. Então, um cara ilibado, ligado ao PSDB, que vira presidente do BNDES e que coloca no ar para todo mundo ouvir a importância desse banco e que pede, por favor, para os analistas se interarem melhor das práticas do BNDES para não dizer uma coisa dessa. Exatamente, o que eu estou dizendo. A forma como o BNDES... Eu não critiquei o BNDES. A forma como o BNDES foi conduzido. Mas ele está dizendo da forma como o BNDES concede os seus empréstimos. É disso que ele está falando. Nos últimos tempos. Escolheu o Joesley, que foi o Debrecht. Todas as empresas que têm... Escolheu muito bem e o BNDES ganhou com isso. Então, aí é que é uma divergência. Pois é. Então, evitar que aí tenha corrupção é muito difícil. Então, o BNDES foi um braço importante nisso. O outro foi a Petrobras. Também a Petrobras, só para antes, que a Petrobras é absolutamente vítima desse processo. Então, como é que foi gerida a Petrobras nesse tempo? Foi quase um chamamento para a corrupção. Então, assim, as formas como ela operou os negócios... Eu nem vou entrar em casos mais concretos, tipo Passadina e tal, Mas a empresa escolheu fornecedores, fez políticas de conteúdo nacional. A empresa não ganhou absolutamente nada com isso. A Petrobras teve um aumento brutal no endividamento. Ela mudou o plano de negócios. Nos últimos anos, ela estava concentrada. O que é... Todo mundo ouve a Petrobras e já identifica o que a Petrobras faz bem. Prospecção de petróleo. Pois, nos últimos anos, ela deixou de lado a prospecção para entrar numa série de outros negócios, Que inclui distribuição de gás, que inclui a volta petroquímica, Que incluiu distribuição de combustível. E a empresa se perdeu nisso aí. É bom lembrar que o endividamento aumentou extraordinariamente nesse período. Dá uma questão exógena. Não teve a ver com corrupção. Foi a queda brutal nos preços do petróleo. Isso ajudou a prejudicar a empresa. Mas como é que se dava a governança da Petrobras? A Petrobras nunca foi considerada uma empresa que tinha que prestar contas para os seus acionistas, Incluindo o seu acionista majoritário, que é o povo brasileiro, através do Tesouro. Como é que eram nomeadas as diretorias da Petrobras? Então, o que eu estou dizendo, eu não sou contra a Petrobras, Eu nem preconizo a privatização da Petrobras. Mas como ela foi gerida ao longo do tempo? Então, esse tipo de coisa convida à corrupção. É quase inevitável. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com esse modelo que está se esgotando agora. Ela estando no centro do escândalo, depois disso, ela reduziu em um terço os investimentos. Sim, ela chegou a uma empresa. Reduziu a um terço, desfez contratos. Aí tem uma questão financeira. A empresa que chega num grau de endividamento da Petrobras, Ela chegou no limite e ela não tem mais condições de captação. É bom lembrar que o preço das ações despencou. Porque assim, só para o telespectador entender. Quem é que vai botar dinheiro numa empresa que está sendo saqueada do jeito que a Petrobras estava? Ela está tomando processo em várias jurisdições por má gestão. A empresa está sem condições de captar, porque o risco dela disparou. Então, o custo do capital dela disparou. Então, não tem jeito, ela tem que partir para o desinvestimento. Fazer desinvestimento naqueles setores que ela entrou equivocadamente nos últimos anos. E que é isso que está sendo feito agora na nova gestão. Você vê que você está misturando duas coisas. A questão da gestão e da política de investimento com a questão de se havia ali alguns esquemas de corrupção. De escolha a dedo de quem vai ganhar uma concorrência aqui ou ali. São duas coisas diferentes. Você até pode discutir, olha, eu não concordo que a Petrobras devesse se meter em outras áreas além da prospecção. Mas isso não tem a ver com corrupção. Questão número um. Questão número dois. Se você vai dizer assim, olha, de um momento, a partir de tal momento para frente, o preço das ações despencou, a dificuldade de refinanciamento foi muito grande. Verdade. Acontece que, por que ela chegou? Por que teve todo um jogo, inclusive um jogo de mídia, inclusive um jogo de parcerias internacionais, que prejudicaram um bocado a Petrobras para que ela começasse a ser mal vista? Isso é que é um equívoco de marca maior. Isso não aconteceria em nenhum país do mundo. Você não faria isso com as suas empresas. Então, veja, eu estava bastante concordante com a tua fala no início. Ah, existe uma certa corrupção estrutural no Brasil. Ainda que eu acredite que mesmo esse raciocínio, ele devesse ser mais pontuado. O sociólogo recentemente, Gessé, ex-presidente do IPEA, ele tem feito críticas interessantes a essa nossa concepção de que a corrupção no Brasil é estrutural e ela é estruturalmente ligada ao Estado. E isso deveria ter a ver com o nosso passado português e o jeitinho e etc., etc. Veja, já isso não é uma verdade tida, estabelecida. Nós teríamos que entender melhor, de fato, a corrupção. Ela é antiga, está aí uma coisa, então, que a gente concorda. Já é uma vantagem, porque tem gente que começa a discutir o assunto e vai dizer que tem tudo a ver com o PT e só o PT e nada além do PT. Então, já é alguma coisa a gente saber que não. Existe uma corrupção que tem raízes mais antigas do país. Ok, mas ir mais fundo, inclusive, nessas raízes, era ver que tipo de corrupção, em que época e a propósito de quê. Eu lembro que eu era garota quando eu entrei na faculdade, nos anos 80, e tinha muita discussão do que os milicos tinham feito na Petrobras. Tinha, inclusive, os grupos. Esse é ligado a tal general, esse é ligado a tal general. O PT, quando nasceu, era muito crítico àquela gestão estatal e um Estado forte, um Estado autoritário, militar, em cima de um recurso nacional e tal. Muito bem, nós não fizemos essa compreensão, nós não fizemos essa leitura. A população brasileira pega... Ah, tá, teve um momento lá que quem definia quem era o presidente da Petrobras era um general. Ah, depois teve aquele momento lá que o PSDB quis efetivamente privatizar, estava preparando, lembra que já tinha mudado o nome lá para Petrobras com X e tal. Muito bem, aí o PT vem de novo, ah, mudou a gestão. Mudou. Isso tu tem toda razão. E eu acho que as pessoas podem, inclusive, ser críticas. Olha, do meu ponto de vista, a política inteira do conteúdo nacional é um equívoco. E, de fato, o governo usou a Petrobras para exercitar essa política. Acontece que ele tinha uma intenção com isso, que, ao mesmo tempo, é louvável e defensável. É a política que eu defendo. Eu acredito que todos os países capitalistas, não estou falando, não estou aqui defendendo nenhuma revolução comunista, mas todos os países capitalistas desenvolvidos do mundo, eles elegeram alguns elementos estratégicos das suas indústrias que puxassem outros e que, com isso, levantassem o nível da renda, propiciassem mais mercado interno, salários melhores, educação melhor, mais desenvolvimento tecnológico, para que, ali na frente, você desse um salto e não virasse exportador de matéria-prima básica. Então, é isso que o governo quis. Então, só estou querendo separar, uma coisa é criticar a política do governo que usou as suas estatais para aumentar, inclusive, a densidade industrial da nação. Outra coisa é os esquemas de corrupção. São duas coisas diferentes. Tá certo. Nós já já voltamos com esse debate. Fica com a gente. A gente vai para o rápido intervalo. Já volta. Afinal, qual o peso da Lava Jato na recessão econômica brasileira? É o assunto em discussão no programa de hoje com os nossos convidados, os economistas Eduardo Lamas, professor na Univates, e Glaucia Campreguer, professora da URGS. Esse programa está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Enviei a sua pergunta, a sua dúvida e a sua opinião. Bom, nós estávamos falando anteriormente sobre a Petrobras. A gente sabe, então, que as grandes empreiteiras demitiram milhares de trabalhadores, deixaram de contratar serviços, também produtos de empresas fornecedoras, enfim, interromperam investimentos. Entrando, então, um pouco nessa questão. A gente sabe que antes, na era pré-Lava Jato, ela foi marcada por um crescimento muito acelerado de várias empresas, no mercado da construção civil, especialmente na época da Copa, a Copa do Mundo, a Olimpíada. Desde antes, o PAC vem desde antes. Então, depois tivemos, tivemos aí obras bilionárias que saíram do papel, né? E depois tivemos aí todo esse quadro que se desenhou aí. Vamos entrar, então, nessa questão das empreiteiras. Você vê, né? Olha que coisa triste. Era para a gente estar colhendo todos os investimentos que foram feitos de transposição de São Francisco, nos portos, hidrovias, né? Era para a gente estar colhendo tudo isso. Vamos começar com o Eon Lamas, que ia falar no último bloco. Esse caso, eu diria assim, é inevitável no modelo que a gente tem, que é um modelo que eu acho bastante criticável, né? Quando a gente vai para um processo, a gente não separa o gestor da empresa. Então, tem o ativo, tem a riqueza e tem o gestor. São coisas diferentes, né? Então, assim, que a Lava Jato puna os gestores, os cabeças das empresas, os líderes, não há problema. Tem que ser, assim, para uma questão de, enfim... E parece que isso é uma coisa nova. No passado, a gente não via empresário indo para a cadeia, enfim... Tem esse aspecto positivo. O lado negativo é que o nosso sistema judicial não consegue fazer a separação das empresas, dos ativos. E aí eu dou um exemplo, a VASP, por exemplo, é uma empresa que entrou em processo falimentar, a antiga aviação aérea São Paulo, do estado de São Paulo, e os aviões ficaram retidos enquanto o processo judicial demorava, né? Como tudo aqui no Brasil. Estragando, né? E quando terminou o processo, os aviões eram sucatas, então eles estavam liberados para serem utilizados, quando eles já não valiam mais nada. Então, assim, o processo judicial no Brasil, ele se ressente de olhar a questão econômica da riqueza, ele é muito destruidor de riqueza, né? Então, assim, o que a gente poderia mudar, por exemplo? Então, assim, abre um processo contra os gestores, mas blinda a empresa de alguma forma, né? Então, a empresa não pode ser proibida de participar de licitações, quem tem que ser proibido de gerir a empresa é o fulano digital que estava envolvido num determinado delito. E isso a gente no Brasil ainda, institucionalmente, é muito difícil de fazer. Porque os ativos que ficam retidos por disputas judiciais, eles teriam que ser vendidos, são ativos de mercado e fica o dinheiro depositado, por exemplo, né? Então, a riqueza está líquida e a riqueza líquida não tem depreciação, né? Como a riqueza real. Então, essa seria uma oportunidade para a gente mudar algumas leis, algumas regras em função disso, justamente para limitar o dano disso, porque todo mundo quer punir quem cometeu os crimes e não as empresas necessariamente. Só que, como a gente no sistema atual não faz essa separação, o que acontece? É natural que 70 executivos de uma empresa que estão lá presos ou indiciados ou com tornozeleira, sem poder ir trabalhar, a empresa vai entrar em colapso. É inevitável isso, né? E isso é uma destruição de riqueza desnecessária, né? Para o objetivo que a gente gostaria, né? Enfim, esse é o... Concordamos inteiramente. Eu comentei isso na primeira fala, né? Então, isso é que eu fico chocada com as instituições brasileiras, porque a impressão que eu tenho... Tudo bem, o que é que todo mundo comenta, né? Somos uma democracia jovem, né? Estamos recentemente fazendo com que presidentes eleitos terminem seus mandatos, né? São cinco no Brasil democrático, isso é um absurdo. E, enfim, o conjunto das nossas instituições é ainda bastante jovem, pouco maduro, né? Mas é por isso mesmo que eu me escandalizo com o que aconteceu. Porque me escandalizo, inclusive, com o PT. Porque no sentido de que... Ah, não, vamos fazer a investigação, doa quem doa. Eu, se fosse presidente no lugar da Dilma, não diria isso. Não, olha, calma lá. Eu vou tomar cuidado dessa investigação, sim. Porque eu não quero que quem sofra com isso, que doa na população brasileira, no emprego brasileiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou parar a investigação? Não, não vou parar a investigação, né? Abriria um contato direto, inclusive, com a população. Eu iria mais a público, né? Faria uma comunicação melhor do que a Dilma fazia. Para dizer, olha, eu quero que as investigações continuem. Estou dando todo o apoio possível à Polícia Federal, às instâncias, à PGR, etc., etc. Mas, está aí uma coisa que eu coloco, inclusive, como condição para a investigação continuar. Que dê tempo da gente fazer tal mexida aqui na legislação, que eu preserve os ativos da empresa, ainda que eu responsabilize os diretores das empresas. O vício, o dano que a gente tem no sistema judicial, no sistema legal, é que a gente não... O legislador, ele optou por não fazer punições individuais. Isso. Então, para não ter punições individuais, a gente começa a punir a base. Então, por exemplo, a menina, na torcida, fez um grito racista, de injúria racial. Quem é punido? Não quem fez, quem cometeu o delito. E sim, o grêmio, o dono do estádio. Se alguém briga num restaurante, o restaurante se sujeita a ser punido. E não porque o sistema judicial não faz a devida responsabilização individual. E agora, nesse caso, isso fica flagrante com danos econômicos brutais. Sim, sim. E esse foi um dos descuidos. Outro descuido, o caso do uso da mídia, né? O estrago que você faz, não apenas nas reputações políticas, mas nas reputações de empresas que têm as suas ações em mercado, né? É muito grande. Então, você não pode viabilizar que uma fala de alguém querendo se defender, inclusive, né? Em geral, é esse o processo ali da delação premiada, que aquela fala possa chegar a público e ter o efeito que ela tem. Isso não poderia acontecer. Mas o papel da mídia é justamente esse. O papel da mídia não é dar vazamento para aquelas coisas. É claro que se a justiça desse o seu próprio cuidado, eu não ia permitir que certas coisas vazassem, né? Mas eu acredito que mesmo a justiça fazendo mal à sua parte, e um juiz e, sei lá, que agente qualquer tivesse um acesso mais direto à mídia, eu acredito que mesmo assim a mídia também tem uma responsabilidade, né? No mínimo, ela teria que colocar, olha, isto vazou da delação de uma certa figura que está lá sofrendo um processo, mas nós vamos verificar o outro lado. Você quer ver um exemplo que tem tudo a ver com empresas? Você estava falando aí das construtoras. O caso da Udebrecht com o submarino nuclear e com o cientista respeitado mundialmente, como é que é o nome dele mesmo? O Almirante? Ai, gente, me sumiu o nome do homem. Uma pessoa respeitada mundialmente, um cientista agraciado com prêmios em tudo quanto é lugar e que, de repente, pela própria natureza daquele negócio, que envolve certo tipo de importação de bens, né? E que, inclusive, tem toda uma investigação americana que fica em cima e tal. Aquele sujeito tem um certo papel nas pesquisas e acabou trazendo para ele certos recursos para poder executar aquele tipo de coisa. Portanto, não era para fazer nenhum enriquecimento ilícito, né? Essa pessoa é tratada como um bandido. E a mídia passou essa imagem. A mídia não. Olha, vamos ver o que mais que se diz dessa pessoa. Vamos ver quem mais fala dela, quem ela é. Que outro papel que ela teve em que outros momentos da nação. Esse cuidado também não teve. Na sua opinião. Quer complementar, Eduardo? Não, não. Em relação à divulgação, enfim, eu não vou entrar nessa área. Eu queria concentrar na questão econômica, né? Exato. Exatamente. É justamente aí que eu queria entrar, porque a gente estava falando das empreiteiras e vocês, como economistas, eu queria que dissessem como é que o encolhimento dessas empreiteiras realmente impactou na economia, né? Até para o telespectador ter uma dimensão, né? Em 2016, o PIB da Constituição Civil recuou 5,2% sobre o ano anterior. Já agravou o desempenho que já era ruim da economia brasileira, né? Vocês poderiam, então, tentar dizer de uma maneira bem simples para o telespectador entender qual foi o impacto real, então... Primeiro, no caso da Petrobras. A Petrobras, só ela, ela tem uma participação, não sei de cabeça agora, mas é uma participação relevante em todo investimento nacional. Então, na medida em que ela perde capacidade de investimento ou tem que investir por causa do esgotamento do modelo dela, a economia vai sentir uma queda no investimento. E essas empresas, né? O Debreche, enfim, todas essas grandes empreiteiras, também são veículos de investimento. Então, na medida em que elas entram em colapso, né? A economia sente só essas grandes, são empresas gigantescas, né? A economia acusa uma queda de investimento. Essa é uma parte, mas é toda a nossa desaceleração, o nosso problema, é um conjunto de coisas, não é só isso. Eu diria que isso, a questão da Lava Jato e do colapso da Petrobras e das empreiteiras ajudou bastante, mas teve outros elementos que também ajudaram no ciclo aí de desaceleração que a gente teve. Você veja que no caso das empreiteiras, foi uma política pensada pelo governo federal de que você devesse pesar a mão nos investimentos de construção civil porque eles são os mais empregadores. Então, o governo, de fato, tinha a intenção de dar emprego e de dar emprego para aquelas pessoas que estão na ponta mais abaixo do sistema educacional, os nossos vários mestres de obras e pedreiros, país afora. Então, a intenção era essa mesmo, é fazer uma política de emprego junto com uma política que ia melhorar as condições do custo Brasil, da infraestrutura, dos transportes, dos portos. Quer dizer, era uma coisa pensada e bem pensada. Por isso mesmo que é muito triste esse tipo de coisa. Imagina, já tem empresas chinesas vindo fazer obras no Brasil e trazendo operários chineses. Quer dizer, é um absurdo isso que a gente fez. É um absurdo o método no qual a gente usou para investigar esses casos de corrupção. É um absurdo usar politicamente a palavra de ordem da corrupção, inclusive para executar um golpe parlamentar. E é um absurdo o descuido que o conjunto das instituições, e eu incluo a imprensa por isso, teve exatamente com essas consequências todas que adveriam desse processo. Ainda que a gente já conhecesse uma experiência semelhante, que era o caso dos mãos limpas na Itália. A gente já tinha essa experiência, grande parte do aprendizado do Moro vem dessa experiência, e você vê hoje o Moro sendo criticado por aqueles que o estimularam, por aqueles que ele tinha como mestres. Então, a gente poderia ter pensado uma coisa melhor. Eu penso que na falta das intenções políticas que se tinha com essa investigação, a gente poderia ter feito uma investigação, colocado gente graúda na cadeia. Isso é bom, sim. É bom a gente ver. Mas com o devido cuidado. Eu acho que todas as instituições pecaram muito nesse processo. Bom, só para a gente fechar, então, essa questão das empreendedores, tu até disseste aí das empresas chinesas, há uma abertura aí, né, de uma concorrência internacional, e isso é dito por algumas pessoas como favorável. Imagina como! Isso está sendo dito... Perder emprego é favorável? É, isso está sendo dito como favorável devido a essa abertura aí para as empresas, né, do... Empresas internacionais, né? Qual é a tua opinião também, Eduardo? É que, assim, a gente tinha um modelo de nacionalização, então, a Glaucia mencionou o Geisel e tal, enfim, tem paralelos enormes do ponto de vista econômico da política da Dilma, né, e da política do Geisel, né, sob contextos políticos, obviamente, muito diferentes, mas essa ideia do Estado liderado, Estado com uma mão pesada, né, tentando liderar investimento, baixando a taxa de juros deliberadamente ou voluntariamente, como se diz... Meu Deus, pena que não deu certo, né, aí que começou o inferno na fralda Dilma, né? Pois é, então, assim, as pré-condições... Imagina que esse é o grande pecado de tudo isso, essa política absurda de juros elevadíssimos. Eu volto a insistir, o que a gente fez foram políticas, se é que dá para chamar assim de favorecimento e não políticas industriais. Eu não sou contra políticas industriais, mas elas têm que ser muito bem desenhadas. Não é favorecimento você fazer um juro razoável nesse país? Não, mas aí eu estou falando de outra coisa. É um desfavorecimento absurdo tipo de juros que a gente fez. Se escolheu o governo, escolheu via BNDES, financiar a Joesley Batista... Era o único jeito. Não, acho que não era o único jeito. Era o único jeito. Você tocou num ponto importante. Tem como fazer políticas mais horizontais. Se tem uma coisa que tinha que fazer uma investigação no Brasil era isso. Por que a taxa de juros no Brasil é escandalosamente elevada? Isso. Isso é uma apropriação do Estado por um certo segmento rentista da população, que isso sim é criminoso. Isso é um absurdo. E a única vez que o governo tenta fazer isso, né, e usa os bancos públicos para tentar fazer uma taxa de juros razoáveis, a gente vira e diz que isso foi uma forçação de barra, isso foi uma mão forte. Sim, simplesmente porque não deu certo. Quem dera o governo petista tivesse tido uma mão forte, mais alagaz. Só vamos lembrar, então, quando a Dilma entrou, ela rapidamente baixou a taxa de juros. Eu digo ela porque não foi o Banco Central, né? Mandou o Banco Central baixar. Sim, ela tentou o que os bancos fizessem. Tentou fazer de contas que o Banco Central estava baixando, mas não era verdade. E o que aconteceu? A inflação veio com toda a força logo em seguida. A própria Dilma teve que subir a taxa de juros. Não foi para outro governo que foi para mudar a política. O que acontece? As condições não estavam dadas para baixar a taxa de juros. Ali ficou claro. Essa é uma discussão que não se tem, né? Pois é. E o efeito BNDES. E o efeito BNDES. Enquanto o Banco Central está restringindo o juro, então, assim, são duas partes do governo, dois braços importantíssimos do governo que estão jogando para lados diferentes. Ali foi uma clara desarmonização da política econômica. Então, enquanto um banco está soltando 400 bilhões de crédito, o outro está restringindo o crédito. Obviamente, a taxa de juros vai sensibilizar com isso. Então, o que eu digo, o efeito BNDES com políticas mais horizontais, não de escolhas de campeões, diminui a taxa de subsídio do BNDES. O BNDES usou muito a política, não foi ele. Obviamente, ele foi um instrumento. Uma política, o que os economistas, alguns economistas chamam da lei da meia entrada. Então, para favorecer alguns empresários desembolsando 400 bilhões de reais em quatro anos, os outros, todos os outros que vão investir, que não têm acesso ao BNDES, têm que pagar uma tarifa muito maior. Olha, Thay, uma coisa que eu concordaria inteiramente contigo. Se o BNDES não precisasse ter feito isso, porque a taxa de juros no país é razoável e ela é definida por interesses nacionais e não por interesses de meia dúzia de rentista, que, na verdade, mandam no Banco Central. Então, se você não tivesse isso, maravilha. Eu não precisaria ter uma atitude descricionária do BNDES. Agora, na falta dessa atitude descricionária do BNDES, a arrecadação federal seria nada, o emprego nacional seria nada e essa crise que a gente está vendo agora ela teria acontecido muito mais cedo e a gente não teria tido os anos de crescimento incríveis que a gente teve nos dois primeiros governos petistas do Lula e mais, em grande parte, no período da dívida. Isso teria sido uma tragédia. Não tivesse escolhido campeões nacionais... Ainda bem que a gente teve o BNDES. É, ah, bom, então, não tivemos corrupção, não tivemos desequilíbrio... Não, no BNDES, não. Não. Não, como reconhece... Estamos falando de outros países. Como reconhece o economista liberal, hoje presidente do BNDES. Eu sugeriria para você assistir o vídeo... Ele defendendo a política do BNDES nos últimos dez anos. Ele não chega a defender a política, mas quando perguntam para ele, então você acredita que não teve equívocos lá, não teve sacanagem, não teve corrupção? Não. Uma coisa é você dizer assim, olha, a política dos campeões e tal, vamos discutir. É isso que eu tentei te falar naquela tua primeira fala. Vamos discutir. A política é uma coisa. Você pode dizer, eu sou contra políticas nacionais, de reforço da indústria doméstica. Você pode discutir. Agora, dizer que isso foi corrupção dentro do BNDES, isso é pesar demais na mão. Eu falei nisso? Eu, se fosse presidente do BNDES, hoje eu estaria colocando um funcionário à disposição para ele ouvir todo mundo que está falando isso no Brasil inteiro e para processar todo mundo. Porque isso é um absurdo. É crime de lesa pátria. Você dizer que um banco, sem conhecer os procedimentos, você dizer que esse banco está fazendo corrupção. Isso é um absurdo. Eu não disse isso. Você disse? Eu disse que as políticas do banco favoreceram a corrupção. Enquanto está pedindo que o presidente do BNDES bote a processar pessoas que falem isso. Eu acho que isso a gente tinha que ter muito cuidado. A gente tinha que pensar que nós todos... Eu gostaria que o clima no Brasil hoje, de fato, não fosse mais esse clima de polarização extrema, porque a gente precisa muito agora estar pensando com muita calma como é que a gente vai sair desse imbróglio. Eu gostaria muito que todo mundo estivesse pensando isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente não falar coisa que a gente não sabe. Os procedimentos internos do BNDES... Não teve corrupção, então... Não, não teve corrupção. O BNDES... Não teve. A mídia quase transformou outro dia um funcionário, que tem assento, um funcionário do BNDES, que tem assento no conselho da JBS, num agente da JBS dentro do BNDES. Deixa eu perguntar uma coisa. Dentro do BNDES. Não teve corrupção na JBS, então? Esteve corrupção no fato de que a JBS deu dinheiro por fora da lei eleitoral para o PT, o PSDB, o PMDB. Da onde veio o dinheiro? Dinheiro que veio das suas conquistas de... Não veio do BNDES. Não veio do BNDES. Veio do fato de que eu ganhei um dinheiro emprestado e estou fazendo um negócio. Se eu estou tirando parte desse dinheiro e se eu ganhei a concorrência por algum favoritismo, lá com o governo, é uma coisa. O empréstimo do BNDES é outro. Não teve nada a ver com isso. Que a gente tenha que investigar as formas de concorrência e se ali houve o favorecimento. E isso é uma coisa. Que a empresa se beneficie de uma política de governo é uma coisa que não tem nada de errado nisso. Que a empresa se beneficie porque ela foi favorecida no processo de concorrência, essa é uma outra coisa e pode ter corrupção aí dentro. Tá certo. Agora, nada disso tem a ver com os empréstimos do BNDES. Vamos interromper rapidamente, que iremos rapidamente ao intervalo. Já já voltamos com mais questionamentos aí do público que nós iremos responder. E também vou perguntar para os convidados a respeito da recessão no Brasil que estaria perto do fim, segundo o FMI. A gente já volta. Qual a relação entre a estagnação do PIB com a Lava Jato? Como é que o país pode sair dessa crise e ao mesmo tempo apurar todas as denúncias de corrupção envolvendo grandes empresas? Hoje recebemos aqui no debate TVE os economistas Eduardo Lamas, professor na Univates, e Glaucia Campreguer, professora da URGS. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, participe pelo nosso WhatsApp 98451-6352. Bom, eu queria iniciar esse bloco perguntando para vocês a respeito de uma notícia recente agora dessa semana, que foi um relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que disse que a recessão no Brasil estaria perto do fim, mas que a crise política é sim um risco para a economia. Segundo ele, então, segundo o fundo, o fundo melhorou levemente a projeção de crescimento para o PIB de 2017 de 0,2% para 0,3%. E para 2018, a estimativa foi reduzida de 1,7% para 1,3%. Queria que vocês comentassem esses dados. É que o conceito de recessão é muito arbitrário. Então, dois períodos com crescimento negativo já caracterizam a recessão. Mas ainda sair da recessão e ter uma recuperação ou a consistência da recuperação são coisas completamente diferentes. Então, assim, a gente está num momento em que talvez a gente tenha parado de piorar. Mas daí ter uma recuperação e depois um crescimento sustentado, isso a gente está muito distante. Concordo. E aí, justamente aí é o meu ponto, porque justamente as instituições não foram reformadas o suficiente e não me parece, eu não tenho uma grande perspectiva de que vão ser para gerar crescimento econômico. O que a gente vai ter, assim, alguma punição, algum impacto político e tal. Mas, assim, o quadro político partidário que se apresenta aí na frente, ele não sugere que a gente vá ter reformas que possam ajudar a economia a crescer e tal, etc. Nisso eu sou bastante pessimista. O que pode acontecer é a gente ficar numa armadilha de um crescimento medíocre, ficar crescendo 1%, 0,8% disso. Mas o governo prevê mais, né? O governo prevê... Eu digo em média, vai crescer em alguns momentos, vai crescer um pouco mais e tal, mas, assim, com a infraestrutura deteriorada, com insegurança jurídica, com a situação das finanças públicas, eu não vejo condições da taxa de juros baixar, de fazer valer alguma política industrial e dar as condições para o setor privado realmente começar a investir. O governo prevê elevação de 0,5% do PIB em 2017 e, no ano que vem, 2,5%. Não é o que o mercado prevê. E, para você ter uma ideia, a gente estava falando do BNDES, né? Não é à toa que o Paulo Rabelo de Castro está defendendo o banco, porque se você não tiver investimento agora, isso eu acho que a população, ao longo do tempo, já aprendeu isso, né? O investimento capitalista é o que gera emprego, ok? Os trabalhadores, uma vez estando trabalhando, eles consomem. O problema é que se você não tiver o investimento puxando e se é que a gente pode condenar as políticas petistas, elas foram no sentido de, por favor, investimento privado, compareça. Olha, vou dar aqui crédito subsidiado porque o juro é indecente. Olha, vou dar isenção fiscal porque vocês estavam pedindo. Olha, vou dar subsídio também na energia elétrica porque, assim, o governo realizou toda a chamada agenda Fiesp e, no entanto, que dê o investimento, né? Talvez, por isso que eu estava te dizendo, talvez se eles tivessem sido mais Geisel, se o governo tivesse criado algumas empresas estatais e tivesse feito ele próprio, mas não, governo petista, governo festista, PPP de montão. Olha, vocês fazem aí as estradas de ferro, olha, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui nos portos, vamos democratizar, né? Não vamos ter mais, também não dá para ter aquela coisa de que eu tenho uma estrada de ferro, eu administro e, com isso, inclusive, a tarifa para outras pessoas usarem a minha estrada de ferro fica elevadíssima, isso não, né? Mas, enfim, o governo tentou fazer de tudo para que o investimento comparecesse. Hoje, você está perguntando se tem saída da recessão em vista, eu acho que é o contrário, sabe? Por quê? Porque, do ponto de vista do governo, tudo que se dizia da política, né, de vamos fazer um ajuste, aconteceu ao contrário, a despesa pública não parou de subir, como os economistas heterodoxos diziam, não tem outro jeito, porque se você derruba a economia, a arrecadação derruba. Se não tem PIB, não tem imposto em cima de PIB. Então, se você não tem o investimento público puxando, e se você não tem o investimento privado puxando, a única coisa boa que aconteceu no início desse processo absurdo, de golpe, foi que você teve lá o descontrole do câmbio e, com isso, as exportações subiram. Não demorou muito tempo e o câmbio quase volta ao que era. Eduardo. Não tem saída a curto prazo, não. Aí a gente tem grandes divergências. Eu não acho que o câmbio, que o investimento público, é que vão puxar, puxar o crescimento. Isso já foi tentado. Poderia ser o privado, mas o privado não veio. E a evidência mostra que isso causa distorções. Mas não veio por razões, as condições. Que razões, Eduardo? Juro baixo, infraestrutura, segurança jurídica, capital humano, pensando mais em longo prazo. Isso nada foi feito. Não é esse o governo. Nada foi feito? Quantidade de universidades que a gente fez, o investimento em ciência, que hoje em dia se viu a reportagem da Leite outro dia dizendo que é absurdo. Investir em capital humano é só em universidade? O desempenho do ensino básico. Não é só em universidade, mas era um dos investimentos que estava sendo realizado. E o que as avaliações mostram? O que se traduziu nesse investimento no ensino básico? Por exemplo, os dados são sofríveis. Não é tão curto o prazo. Se tem uma coisa que todo mundo concorda sobre a educação é que o resultado é um resultado de médio e longo prazo. Então, assim, as instituições continuam com viés a anticrescimento. E no caso das finanças públicas, é claro que quando a economia está em recessão, a arrecadação cai e a situação piora das finanças públicas. Só que isso a gente está falando de uma questão conjuntural. Mas o que a evidência mostra, no caso brasileiro? Quando a economia começa a crescer, a arrecadação cresce. Mas a gente tem um viés de crescimento do gasto que sistematicamente vai além da receita. Então, assim, só o crescimento não vai resolver o problema das finanças públicas. Como já mostrou, é só olhar para trás e ver os ciclos de crescimento. Elas melhoram marginalmente. A gente tem, de novo, um problema de contas públicas em que o centro do problema é a previdência. Então, realmente, não dá para discricionariamente fazer o corte de gasto. Então, com esse viés, eu não vejo as condições, as finanças públicas tão problemáticas. O que a gente tem de reforma é muita intenção e caso concreto tem muito pouco. E o que seria, assim, realmente, não digo a solução, mas, assim, uma grande reforma para as finanças públicas seria a reforma da previdência. As condições políticas de passar, ela já está completamente descaracterizada. Se passasse hoje, a gente já teria que fazer uma reforma daqui a mais alguns anos. E tudo leva a crer que as condições políticas vão ser desfavoráveis a uma próxima reforma. O que vai acontecer é que a despesa previdenciária vai crescer exponencialmente, né? E a gente, em três ou quatro anos, independente de ter crescimento ou não, as finanças públicas vão entrar em colate. A investigação de seis meses no Congresso sobre a previdência se encerrou agora, essa semana, né? Onde está provado que não tem déficit na previdência. Essa ideia do brasileiro de que o Estado gasta demais e gasta demais para o seu povo, de onde que se tira isso, meu Deus do céu? Quem é o conservador aqui? Não, mas não, o Estado não gasta demais. Então, assim, o Brasil tem uma fração mínima de idosos. É um dos países que mais gasta, gasta tanto quanto o Japão de idosos. Então, isso não é problema da previdência. As pessoas se aposentam com menos de 50 anos de idade. Isso é gastar com o povo, é uma política social. Enfim, o sistema tem distorções enormes, né? E aí, por uma questão contábil disso, todo imposto que tem social é da previdência. Aí, claro, eu vou lá e pego aquela receita que atualmente está sendo gasta em educação, dívida, custeio e tal, etc. Digo que é da previdência. Eles só não dizem para onde esse superávit da previdência vai quando eu alocar essa despesa. De onde eu vou financiar a educação, custeio, dívida e tal, etc. Que nem a gente estava financiando em todo esse tempo. Então, a gente vai ter que aumentar a carga tributária, vai ter que sair de 36% para 46% do PIB. Então, a gente estava conseguindo pagar essas despesas. E sobre a inflação, rapidamente, objetivamente, porque as projeções também mudaram e seguem abaixo. Sim, no curto prazo, foi uma surpresa. Claro que você não tem inflação quando você tem recessão, né? Seguem abaixo do centro da meta do Banco Central, né? Sim, isso foi uma surpresa, quer dizer, isso pegou de surpresa que a inflação ficou mais baixa que as previsões. Não pegou de surpresa os economistas heterodoxos, que sabem muito bem que uma recessão derruba preços, né? Pois é, mas assim, em 2015 a gente já estava com recessão e a gente estava com 11% de inflação, não é só isso. É verdade. Mas é que a gente ainda tinha um efeito... No curto prazo, a gente tem uma queda da inflação que vai ajudar a baixar mais rapidamente a taxa de juros. Então, isso aí ajuda numa eventual recuperação, mas ainda não é um crescimento econômico, a gente não vai poder ficar otimista com isso. Então, o bom, eu diria assim, a variável que está... Uma que já nunca foi, desde 2015, 2014, que a gente aprofundou a recessão, foi o setor externo da economia que se comportou muito bem e agora a inflação começa a dar sinais positivos, né? Então, isso vai ajudar aí no curto prazo. Agora, eu continuo, eu volto a dizer, em relação a crescimento, independente de inflação, a gente está muito distante ainda, muito distante. O economista realista, concordamos. Bom, quais são então os caminhos para a saída dessa... que é a maior recessão da história? É, eu sim, acho... Você vai perguntar só para ele agora? Não vai perguntar para mim? Não, para você dois. Senão eu tenho que ficar interrompendo ele. Pode, pode falar. Não, o espaço é para os dois. Fica à vontade, não é? Estamos tentando equilibrar aqui. Eu diria o seguinte, que... Deveria haver uma... Não sei, talvez uma meia dúzia de grandes brasileiros, de brasileiros de responsabilidade. Difícil achar esses homens hoje, né? Você não tem mais um Ulisses Guimarães, um Tancredo. Alguns existem, né? E poderiam sentar essas pessoas e fazer um plano de emergência. Para mim, o ideal seria se você revogasse o impeachment, né? Voltasse o mínimo de normalidade institucional no país. E aí você quer se passar certas reformas? Bom, então vamos fazer uma discussão nacional, prolongada, detalhada, né? E vamos ver o que ganha. De preferência, não comprando votos num Congresso que já é em si, por si, absurdamente corrupto, né? Este sim, absurdamente corrupto. E, no entanto, eu continuo com uma prática de comprar voto deslavada. Então, isso, do meu ponto de vista, deveria ser estancado imediatamente. Então, se... Mas para além disso, para além de cancelar o impeachment, se você fizesse uma discussão sobre as eleições de 2018, sobre uma maneira, não apenas de cumprir a legislação, né? Já recentemente alterada, com financiamento privado de campanha, mas se fizesse um outro tipo de regra, uma divisão do bolo, uma gestão pública do bolo, dos recursos, porque senão os candidatos vão correr de novo nas empresas, né? E vão, enfim, o esquema, na sua raiz, não se altera. Então, para mim, tinha que ter um entendimento sobre isso, sobre as próximas eleições, tinha que ter um entendimento sobre como é que a gente faz com o judiciário. Não se trata de encerrar a Lava Jato. Eu sou absurdamente contrária a encerrar a Lava Jato, coisa que já está sendo feita nesse exato momento pelo governo Têmio. Tá certo. Mas como a gente fazer para, ao mesmo tempo, as práticas equivocadas, ilegais, segundo alguns juristas, né? Ok. Essas, sim, fossem estancadas. Tempo. Como a PGR poderia ter controle sobre isso? E aí, isso significa segurança institucional, né? Mexer na legislação dos empresários, aquela que a gente comentou. É, eu acho que esse pacto vai se dar numa crise muito mais profunda. Inevitavelmente, isso é que vai acontecer, porque o cenário eleitoral que se desenha na frente não sugere nenhum tipo de acordo. Ou seja, a gente vai para uma espécie de polarização aí. E, independente de quem ganhar, vai ser aquela vitória de pirro. Ou seja, vai ganhar e o país vai continuar convulsionado. Até, eu diria assim, o primeiro sinal vai ser as finanças públicas. Vão a colapso e a sociedade vai entrar num problema, porque aí não vai ter lei que vai ser cumprida para pagar ou aposentado ou dívida. Simplesmente o dinheiro não vai dar. E aí a sociedade, assim, numa crise muito mais profunda que a gente está vivendo agora, vai ter que fazer algum tipo de pacto, né? Se quiser salvar. Então, assim, eu não vejo as condições por enquanto até 2018, né? Certo. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final. Vou ler rapidamente aqui alguns dos muitos comentários que chegaram aqui dos telespectadores. A Luriane, de Bento Gonçalves. Estou adorando o debate, mas gostaria de ouvir mais o professor, pois a professora Glaucia, capitalista, não deixa ele falar. Capitalismo. Edson de Montenegro. Se as políticas do PT fracassaram, como o Brasil saiu da 78ª posição e passou a ser considerado como a 8ª economia mundial nesse período? Um espectador que não se identificou, políticos do PSDB estariam sendo poupados nas investigações da Lava Jato? Sim, absurdamente poupados. E também aqui a Luriane também pergunta a respeito da privatizar as finanças públicas. Estaria correto, então, segundo a professora? Essas são as perguntas que chegaram aqui. Eu queria, já que o nosso tempo está encerrando, aqui também, que vocês dessem as suas considerações finais, aí uns 30 segundos para cada um. Quiserem também fazer alguma colocação a respeito das perguntas, mas também dizer se há, então, realmente a Operação Lava Jato teve um marco aí a partir dessa operação, no sentido de transparência, a partir daí, nas licitações, em todos os critérios técnico-econômicos, digamos assim, né? Realmente houve um marco aí? Os efeitos da operação na administração do dinheiro público são realmente suficientes, são de longo prazo ou não? E as suas considerações finais, por favor? Eu não acredito nisso. Eu acredito que, dado o que foi feito, da maneira como foi feito, e a intenção política era muito mais forte de qualquer outra, não teve esse cuidado, nem na investigação, nem no vazamento de informações, nem na preservação dos ativos das empresas. Então, eu não vejo nenhum ganho nesse sentido. O que teve um ganho? Foi o que eu falei na minha primeira fala. Pelo menos o brasileiro hoje entende um pouco mais. Eu desacredito que a corrupção vai ser usada mais alguma vez no futuro para dar algum golpe, como foi usada no passado e como foi usada dessa vez. porque agora as pessoas entendem que o assunto é mais sério, envolve o conjunto do sistema político e para ser enfrentado precisaria de um esforço articulado entre os agentes. E eu concordo inteiramente com a tua fala anterior, a saída não vem nem nas eleições, porque de fato você não teve esse arranjo. Eduardo? Eu acho que a Lava Jato foi positiva, ela teve custos econômicos, enfim, são inevitáveis quando a gente está fazendo algum tipo de reforma como essa, de limpeza. É bom lembrar qual seria a alternativa a gente não fazer as investigações e botar para baixo do tapete, como fazia no passado. Acho que isso a longo prazo seria muito ruim, inclusive do ponto de vista econômico. Deu um pouquinho mais de transparência às instituições, a população começou a entender melhor o papel de Ministério Público, da Justiça, e ver como a gente está atrasado em vários procedimentos, em várias regras. E o arranjo institucional é o que mostra que é um modelo que está sendo esgotado. Então, isso eu vejo como positivo. Agradecemos muito a presença dos nossos convidados aqui. O debate, infelizmente, termina aqui. A gente sabe que duraria muito mais tempo. Esperamos que tenha contribuído para você que ficou nos assistindo, também formar a sua opinião sobre esse assunto aí, que é o do momento. Agora você segue com o Jornal da Cultura. Uma ótima noite. Até amanhã. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura. Jornal da Cultura.